Eu fiz o ganho do ano passado, aí eu postei o resultado. Então a gente ficou perguntando, depois que o Dalmago postou o dele, aí eu fui lá e falei, vou postar. Aí foi até legal que o Marlon repostou, falando do meu ganho lá, eu até compartilhei. E aí o pessoal, mas gastou 90 mil de combustível. Eu falei, 90 mil de combustível? Eu falei, meu, quem é o cara que gasta 90 mil de combustível? Eu falei, meu, você vai fazer a conta... Caminhoneiro no ano. Eu falei, meu. Falei, que cara é esse, velho? Os caras falaram, eu falei, meu cara tá fazendo o quê? 3 quilômetros por litro? Tá trampando de Opala. Opala, assim, ainda faz mais, dependendo. A Uber faturou 225, quanto que sobrou? Sei lá, não, a Uber? Foi 225 total, até tem aqui. Eu vi só os 225, eu marquei aqui pra poder justamente a gente falar desse assunto, mas se já tocou, bora lá. É, foi 225 total e aí teve 38, alguma coisa de custo, ficou 186, um pouco mais, 186 pra mim. Aí, cadê? 90 mil de combustível. É. Aí eu falo, meu, não tem como, cara, não tem como. Só a média, tá dando aqui 20, 17, 15, dependendo do carro, meu. Aqui em São Paulo tá mais ou menos isso, né? 20% aí, estourando. É, então, deixa eu pegar. A gente faz uma margem de 30 por causa que você tem combustíveis altos, mas mesmo se pôr 30, 30 mil, 3 vezes 8 vezes 54 mil. Pôr no 30%, que não é isso. Que não é isso. Que não é isso. Não dá não. Entendeu? Ó, Felipe, ele... Ó, tem aqui, ó. Deu 14... Primeiro parabéns, né? Vamos falar do tema parabéns pelo participatório. Parabéns, cara. Parabéns. Deu 14,72% do custo. Mas olha o que eu tô considerando. Lá dos 225 mil, tem 34 de taxa da Uber, mais 4 e pouco da taxa da prefeitura. Aí sobra 186 mil e alguma coisa. E aí, o que acontece? Na hora que eu fiz as contas lá, o pedágio tava incluso. Que é o valor repassado pro motorista. Aí eu tirei o pedágio. Aí fica 184 mil, 781 e não. Não, dá quase um custo aqui. Eu fiz a conta em média aqui, 25 mil reais. De combustível. É, o total de combustível deu 27.208. De 186. E assim... Você teve manutenção nesse ano que passou? Cara, foram dois carros, né? Que eu usei o Tiggo 2. Eu já tinha o Tiggo 2. Aí de primeira a 18 de setembro. O Tiggo 2, inclusive, tá comigo ainda. Ele ficou no setembro? Você não veio ele ainda não, mano? Não. Ele fechou setembro? Não, foi até dia 18. Foi até 18 de setembro. Setembro do ano passado? Isso, isso. Aí do dia 19 pra frente eu já tava com a Kicks. Então foi pouco a Kicks então, pô. É da... Cadê eu? Só três meses você rodou com a Kicks? É, foi 18 de setembro. Caramba, eu pensei que era quase o ano todo, mano. Pra você ver como foi pouco tempo, hein, meu? É, a Kicks eu rodei 18 mil... Então o maior ganho foi no Tiggo. É, na verdade, quando eu faço a conta ali, o proporcional deu muito parecido. Tipo, eu ganhei proporcionalmente bem parecido. Porque a Kicks eu ganhei mais no final do ano, mas quando você analisa o tempo, a proporção acabou ficando bem parecida. É que depois do seu print apareceu mais um monte de auto, né? Apareceu o Zé da Cera com 240 mil, o Marcelo lá que deu 250 e pouco e teve o Munir que fez 321 mil. Mas o Munir é foda, ele vai vir aqui. O Munir é foda. Não, o Munir ali é fora da curva. Não, ele é foda. Não, o Munir é foda. Ele dorme no cara, ele dorme. Mano, ele vai contar aqui, mano. O faturamento pra ele deu 248 mil. Ah, então. Pra ele. A média de 21 mil reais por mês. É que vocês não viram o Munir. Vocês acham que o Felipe trabalha? Exatamente. Não, o fato dele eu tenho preguiça. É verdade. Deu 21k. A média dele é 21 mil reais por mês. É muito foda. É muito foda. E ele ainda teve um problema lá que ele voou com um carro lá que tem um problema elétrico. Ele teve que levar o carro pra Campinas pra resolver. A gente boa demais, cara. Isso é louco. É, então. Não, e aí o pessoal falando... Ah, mas os KMs que tá marcado aí no comprovante lá, os KMs do passageiro, né? É, só quando o passageiro é. Aí eu peguei, que deu 58.714. Tá somando os dois carros de trabalho. Eu tirei o que eu rodei pra mim. Só peguei, só considerei o de trabalho. O da Uber deu 42.300, alguma coisa assim. 12.000 KMs de deslocamento. É. 42 pra 58. Deu 16. Um pouquinho mais de 16. Tipo, deu 72% ali de aproveitamento. O que é muito bom. Eu analisava com alguns amigos. Quando você analisa... O que é a cidade do cara de Brasília, mano? O KMs desse não é aproveitável. É que eles ganham pouco e ainda buscam longe. Ou seja, tem um aproveitamento pequeno e ainda ganha pouco. É que o cara compensa no gasto de combustível. Que lá, porra, o Supremo colocava lá do Etios, que ele tinha, fazia 16, 17 no Etios, porra. É, tem essa compensação. É, e provavelmente ele tá andando pesado ainda, tá ligado? Porque se ele ficar andando de leve... O dinheiro joga pro combustível. É, o combustível. Nesse caso, o combustível é... É, ali tem que ganhar bem na hora. Não adianta. Tem que jogar pra hora. Já que a gente falou combustível de Brasília, o Paulo Sérgio mandou o senhor. Aqui a economia do combustível equivale bastante. Eu tenho uma parte de gasto para 4 de ganhos à noite. Ele gasta uma parte do combustível pra... É, 25%. 25% de combustível. Cada 100 reais faturado, gasta 25% de combustível. É, dá até mais. Dá até menos, né, o gasto. É, isso é... É, tem que equilibrar. Se você não consegue ganhar numa coisa, se você já tá no seu ganho por quilômetro máximo, tem que partir pro ganho por hora. Ah, não consigo ganhar muito bem no KM, então ganha em boa. Mas é engraçado, né? Você tá falando, o pessoal... O pessoal não chegou. Felipe, como que tá o seu... Perguntando de uma maneira um pouco mais tranquila do que falar... Ah, mas aí o combustível foi 90%. Pessoal, pode te perguntar numa boa que acho que vai ter uma resposta numa boa, né? E assim, e se a pessoa acompanha de verdade, ela vai ver que eu posto o ano todo falando que eu gastei 14%, gastei 15%, gastei 13%, gastei 12%, teve um dia que foi 9%, dependendo do dia, aí tem isso, tem aquilo, e vou colocando. Aí o ano inteiro tá dando 14%, 13%, 15%, aí o cara chegando e falando, não, gastou 90%, o percentual, ele não... Gastou 50%. Ele não soma um com o outro, 15% mais 15% dá 30%, não, é 15% mais 15% dá 30%. Mas sabe qual é o problema disso aí? O cara, ele tem um custo de 50% de combustível, e aí ele acha que todo mundo tem o mesmo custo dele. É, exatamente. Mas quando você chega pessoal num custo de 50%, você tem que avaliar onde você tá trabalhando. Eu já falei isso acho que um milhão de vezes. Se você trabalhar numa quebrada só de barra, você tá ali, primeira e segunda marcha do seu carro, você tá subindo e descendo todo momento pra fazer uma corrida ali de 6 reais, 5 reais, 7 reais, que às vezes não é uma corrida rentável, que às vezes é 6 pra buscar e 10 pra fazer. Então você fica forçando muito o motor ali, então você vai ter um custo maior de combustível e dependendo do carro que tá rodando, fica pior. É, tem o carro, tem o motorista e tem a região que roda e tem o clima. O carro você tem que pegar o mais econômico que der, ao mesmo tempo que some o carro que seja mais barato, que tem que ver ali o custo-benefício. O motorista é você dirigir da forma mais econômica possível. A região que você trabalha vai definir a parte dos trajetos que normalmente você vai pegar e isso pode influenciar no custo. E o clima pode ser que influencie de alguma forma, por exemplo, chuva, a pessoa vai dirigir mais devagar. Você tá numa região com barra, você vai se esforçar mais. Então tudo isso vai definir. Aí a gente pega, por exemplo, do carro. Ah, o carro mais econômico e tal. Aí tem muita gente que fala, ah, esse carro não compensa. Aí o cara vem, não, mas com o GNV compensa. Eu falo, cara, mas peraí, por que não pega um carro que já é econômico e aí se você avalia que vai ficar bastante tempo, mais de dois anos e pouco, eu não vou colocar GNV na Kicks porque eu vou vender ela ou no final do ano ou no começo do ano que vem. Então o que vai gerar de economia vai ser o custo da instalação, dos documentos, então o lucro em si vai ser muito baixo. Se eu ficasse mais de dois anos e meio, talvez três, eu talvez consideraria colocar. Se você vai colocar GNV, por que não coloca num carro que já é econômico? Aí fica mais econômico ainda e se você for ficar dois anos e meio, três, aí vai gerar uma economia de fato. Eu tinha, quando eu tinha um Versa, eu tinha um amigo que tinha uma Dustin no GNV. Eu tinha um Versa 1.0 no etanol. Ele gastava mais combustível do que eu para rodar os mesmos quilômetros. Porque no Versa ele gasta muito mais no etanol do que para o gasolina, dependendo do valor. Então, é, eu coloco no geral, mas no final da semana ele gastava mais combustível que eu com uma Dustin no GNV e eu fazia com um carro etanol, sem GNV, gastava menos. E os carros faziam as mesmas categorias. Ou seja, se eu inventassem de colocar GNV nesse carro, ia ficar mais econômico ainda. Então, não dá para, não adianta você colocar um negócio para gastar metade do dobro. Não resolve. Você tem que gastar metade do que você estava gastando, não metade do dobro. Você dobra o seu custo de combustível e depois reduz pela metade e fica a mesma coisa.